Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos que combinam com a Alícia que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Alícia Estê Alícia Maite Alícia Sofia Alícia Beatriz Alícia Carolina Alícia Letícia Alícia Estela Alícia Luisa Giovanna Alícia Alícia Pietra Alícia Rebeca Alícia Gabriela Alícia Rafaela Alícia Eloá Maria Alícia Ana Alícia Alícia Eloísa Alícia Raquel Alícia Valentina Alícia Elize Alícia Helena Alícia Yasmin Alícia Eduarda Alícia Antonella Alícia Daniela Alícia Cecília Alícia Isadora Alícia Isadora Alícia Caroline Alícia Olívia Alícia Catarini Alícia Catarini Alícia 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 Manoela Alícia Isabela Alícia Eloísa Alícia Alícia Melinda Alícia Vitória Alícia Maria Alícia Cristina Alícia Fernanda Alícia Monique Alícia Monique Alícia Monique Alícia O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau